Neste vídeo eu vou vos falar de todos os livros do Stephen King que já foram publicados em Portugal. E se estão como eu estava há uns dias atrás, que achavam que ah, mas a parte dos livros do Stephen King não foram publicados em Portugal, estão errados. Eu também tinha essa ideia, achava que a minha parte da obra dele não tinha sido publicada em Portugal, mas estava muito enganada. E uma pequena pesquisa na internet provou-me quão errada eu estava e é verdade que grande parte da obra do autor tem sido publicada ao longo dos anos em Portugal. O problema é que a maior parte desses livros já não se encontram disponíveis, ou seja, só são possíveis de encontrar em segunda mão daquelas pessoas. E quando há alguém que já não está interessado no livro, o que normalmente não é muito habitual. E obviamente que há aquelas edições que são quase já raras e super difíceis de encontrar. Eu vou deixar na descrição os recursos que eu usei para descobrir estas coisas todas. Em particular foi um fórum sobre o autor e várias pessoas que têm partilhado as suas estantes e os livros que têm do Stephen King. Foi assim que eu descobri que existiam variadas edições por várias editoras de alguns livros e que outros livros não tinham edições nenhumas. Portanto, como é que eu vou partilhar isto? Eu vou partilhar por ordem de publicação do livro original, ou seja, da versão em inglês, porque as versões em português, uma parte destes livros não estão no Goodreads, portanto eu não sei quando é que foram publicados em Portugal. A minha parte deles também não tem capas, portanto eu vou mostrar-lhes as edições que tenho, vou dizer o nome em português e as editoras que tiveram esse livro disponíveis. Obviamente que há edições que são da Bertrand que ainda poderão estar disponíveis, somente as coisas que têm sido mais recentes, mas a maioria dos livros já não está disponível assim tão facilmente quanto isso. Mas se houveram aí pessoas que tenham bibliotecas que tenham estes livros, pode ser uma boa maneira de procurar, ou os encontram em alfa revista, coisas assim do género. Portanto, vamos começar. Isto vai ser um vídeo que é capaz de demorar algum tempo. Eu, se tiver as capas dos livros ou as lombadas, vou tentar depois na edição mostrar-vos todos esses detalhes. Portanto, vamos começar com a primeira obra do autor, que foi publicada em 1974 e que é o mítico Carrie. Melhor mostrar deste lado. A minha edição é daquelas que segue uma pessoa. Este livro foi publicado em Portugal com o mesmo nome, Carrie, e existem, eu pelo menos descobri, quatro edições diferentes. Bertrand, 11x17, que são aqueles livros 11x17, que são os livros de bolso, que são também da Bertrand. Foi também publicado em capa dura pelo Círculo de Leitores e existe também uma versão de bolso da Europa América. 1975, Salem's Lot. Em português chama-se A Hora do Vampiro e existe, publicado pela Bertrand e pelos livros de bolso, 11x17. Ainda é possível encontrar este livro. The Shining. Em português foi traduzido pela A Luz e existe, existem, quatro edições. Bertrand, 11x17, Círculo de Leitores e Europa América. Novamente, aqueles livros de bolso da Europa América. E de qual, eu estou a dizer que só existem quatro edições, mas não, existe uma edição, uma outra edição que saiu com uma revista, eu não me lembro se foi a Sábado ou a Visão, uma delas, que também tem este livro. 1968, Night Shift, um livro de contos. Em português ficou como O Turno da Noite e existe uma versão da Bertrand, uma versão da 11x17 e do Círculo de Leitores. Ou seja, basicamente são estes três editoras, são todas do mesmo grupo, mas existem as três versões. E como está, estou muito contente porque este é um dos livros de contos, daqueles que eu já li do Stephen King, que eu acho que é dos melhores. E apesar da edição de... Estas edições, eu acho que já não existem disponíveis, mas acho muito interessante de terem publicado um livro de contos porque eu não estava à espera de encontrar livros de contos do Stephen King, ou pelo menos muitos livros de contos. 1979, The Dead Zone, um livro que foi adaptado para cinema com um filme com o Christopher Walken e o Martin Sheen. é um dos primeiros livros do autor que se potraga ser considerado o thriller paranormal, que é extremamente interessante. Em português ficou com o nome A Zona Morta e foi publicado pelos livros do Brasil. Só existe essa edição, que já não está disponível e que penso que não seja muito fácil de encontrar. Do 80, o Firestarter, que em português ficou A Incendiária, também tem uma adaptação cinematográfica muito boa, neste caso com a Drew Barrymore, no papel principal, uma miudinha, e que também foi publicado pelos livros do Brasil e é daquelas edições que são extremamente difíceis de encontrar. 1982, o primeiro livro da série The Dark Tower, que se chama o The Gunslinger, em português chama-se O Pistoleiro e existe apenas pela Bertrand. 1982, o Different Seasons, é um daqueles livros que eu digo que toda a gente que queira explorar a obra do Stephen King, mas não gosta de coisas de horror, que deve, não digo necessariamente começar por este, mas devem começar por este. Em português ficou como estações diferentes e existem em quatro edições. Bertrand, versão de bolso, da 11x17, círculo de leitores e umas edições da Temas e Debates. Qualquer uma das edições parece muito bem. O próximo livro, eu não vos tenho para mostrar, foi um livro que saiu recentemente em português, portanto, é um livro de banda desenhada também de 82, que se chama Creepshow. Foi editado, eu não me recordo se foi este ano ou se foi o ano passado, pela Planeta e é um dos poucos livros de banda desenhada completamente escritos pelo Stephen King. Existe também, penso que uma adaptação cinematográfica com efeitos muito manhosos e também é interessante para quem gosta de banda desenhada e do Stephen King. 1983, O Cemitério dos Animais, que em português existem duas edições, a edição que foi mais recente da Bertrand chama-se Cemitério dos Animais, a edição mais antiga da Círculo de Leitores chamava-se Cemitério das Mascotes. Por acaso, não sei qual delas é que faz mais sentido, uma é mais literal do que a outra, mas a verdade que seja dita é que Cemitério das Mascotes faz algum sentido porque as pessoas iam enterrar qualquer animal de estimação, portanto, qualquer mascote. Mas se calhar uma tradução em termos de coisas que como falamos agora, se calhar Cemitério dos Animais faz mais sentido. Não sei, deixo isso à vossa descrição, mas que é um livro também muito interessante de 84 e é O Talismã ou The Talisman que o Stephen King escreveu com o Peter Straub. em português. Foi dividido em duas partes e foi publicado pela Europa América. Europa América? Bem, se tal e que é a Europa América é porque é a Europa. Ora, o próximo livro é de 84 e eu também não tenho. É o The Eyes of the Dragon. em português. Também existem imensas edições. Em português se ficou como Os Olhos do Dragão. Foi publicado pela Bertrand. Existe uma edição de livros de bolos. Existe uma edição da Círculo de Leitores e uma edição de temas e debates. De 1986 o IT. E o IT foi recentemente publicado em português. Novamente, é um livro que foi publicado em dois volumes e foi publicado pela Bertrand. Não. 1987 o segundo livro da série The Dark Tower. Neste caso em inglês é o The Drawing of the Tree. Em português é A Escolha dos Três. Existe. Publicado pela Bertrand. 1987 Misery. Em português ficou também como Misery e foi publicado pela Bertrand 11 por 17 ou seja os livros de bolso. Círculo de Leitores e temas e debates. Também é daquelas livros que já foi publicado imensas vezes. Um livro que para mim foi uma surpresa estar traduzido é de para mim no Excel 1987 The Tommy Knockers eu sei que é um livro que tem qualquer coisa relacionada com Aliens mas é a única coisa que eu sei. Em português ficou Os Tommy Knockers portanto o título não vos diz grande coisa e foi publicado pela Círculo de Leitores e pela Temas e Bates. De 1989 The Dark Health é que vocês quase que não conseguem ver o título porque é uma coisa que eu adoro nesta edição é exatamente isto. O título está assim disfarçado. Em português foi traduzido por A Metade Sombria e já foi publicado pela Bertrand e pela Círculo de Leitores. Depois de 90 o Four Past Midnight é um livro que tem quatro novelas e pelo menos duas delas foram adaptadas para uma delas para a TV e outra para a cinema. Em português foi dividido em dois livros um deles chama-se Meia Noite a Dois e o outro chama-se Meia Noite a Quatro. Foi publicado pela Bertrand Círculo de Leitores e Temas e Debates. 1991 mais um livro da série Dark Tower ou A Torre Negra é o em inglês The Wasteland em português As Terras Devastadas e existe pela Bertrand. 92 Gerald's Game em português ficou O Jogo de Gerald e foi publicado pela Bertrand e pela Círculo de Leitores. Depois de 92 Dolores Claiborne que tem exatamente o mesmo nome e foi publicada pela Círculo de Leitores. Este também tem uma adaptação cinematográfica e é engraçado que o Gerald's Game o Dolores Claiborne e o Rose Mather estão os três ligados porque existe um eclipse aqui na imagem que liga os acontecimentos destes três livros. De 1994 Insomnia em português ficou Insomnia e foi publicado pela Bertrand pela 1117 e pela Círculo de Leitores. Eu estou muito entusiasmada com este livro eu adoro esta capa ok? Eu adoro estas livros isto aqui faz me lembrar tanto dos anos 90. é um dos livros que eu vou tentar ler este ano. 95 Rose Mather em português ficou como O Retrato de Rose Mather e foi publicado pela Bertrand 11x17 e pela Círculo de Leitores. 96 The Green Mile À Espera de um Milagre em português que ficou exatamente com o título que o filme também tem que é uma excelente adaptação cinematográfica em português foi apenas publicado pela Círculo de Leitores e por acaso a capa é a capa do filme. De 96 Desperation um dos grandes calhamazes do Stephen King e que foi publicado exatamente com o mesmo nome pela Círculo de Leitores. De 96 também o The Regulators que eu também ainda não tenho em português ficou Os Reguladores e também foi publicado pela Círculo de Leitores. De 97 mais um livro da série Dark Tower este é o Wizard and Glass em português ficou O Feiticeiro e a Bola de Cristal e foi publicado pela Bertrand. De 98 Bag of Bones em português ficou literalmente O Saco de Ossos e foi publicado tanto pela Círculo de Leitores como pela Tema e Debates e por acaso vai ser um dos livros que eu também vou tentar ler este ano. Também de 98 Hearts in Atlantis é um livro de contos que também tem uma adaptação cinematográfica com o Anthony Hopkins em português ficou Corações na Atlântida e foi publicado pela Círculo de Leitores. De 99 The Girl Who Loved Tom Gordon em português ficou como A Rapariga que Adorava Tom Gordon e que foi publicado pela Tema e Debates. De 2000 On Writing A Memoir of the Craft foi publicado como Escrever Memórias de um Ofício e foi publicado pela Tema e Debates infelizmente é um livro super difícil de encontrar. De 2001 Dreamcatcher este livro existe em português eu adorei este livro portanto fiquei muito surpreendida ao descobrir que estava traduzido para português em português chama-se Os Caçadores de Sonhos e foi publicado pela Tema e Debates. De 2002 From a Buick 8 eu fiquei muito surpreendida deste livro estar traduzido e o Christine não estar o Christine é muito mais conhecido do que o From a Buick 8 mas pronto em português ficou Buick 8 Um Carro Perverso e também foi publicado pela Círculo de Leitores e pela Temas e Debates. 2002 Everything's Eventual outro livro de contos que eu já li e gostei bastante em português ficou A Boleia Arriscada aliás a minha edição é a edição de bolso em português e existe existe uma edição também da Bertrand existe uma edição da Círculo de Leitores em dois volumes de capa dura mas eu não consegui descobrir o título dos dois livros. 2003 um outro livro da série Dark Tower que chama-se The Wolves of Cala em português Lobos de Cala e foi publicado pela Bertrand. 2004 Song of Susanna também da Dark Tower em português A Canção de Susanna ou de Susanna publicado pela Bertrand. e ainda de 2004 o último livro ou penúltimo livro da série The Dark Tower A Torre Negra também publicado pela Bertrand. Um livro de 2005 que também me deixou muito surpreendida estar traduzido em português chama-se em inglês The Colorado Kid em português O Homem de Colorado é uma história um pouco suigênese do autor mas que eu gostei muito e foi traduzido pela ou traduzido ou publicado pela Círculo de Leitores ainda não terminámos ainda faltam alguns 2006 Cell em português tem exatamente o mesmo título foi publicado pela Bertrand e pela 11x17 ou seja nestas edições maravilhosas not de edições de bolso 2006 também Licei Story ou em português A História de Licei publicado pela Bertrand 11x17 com uma edição bastante recente de bolso e também existe uma edição da Círculo de Leitores 2008 Do McKay em português ficou como A Maldição mas para que não haja dúvidas também está escrito que é Do McKay e existe traduzido pela Bertrand 2009 Under the Dome em português ficou dividido em português ficou dividido em dois volumes chama-se A Cúpula 1 e A Cúpula 2 foram ambos editados pela Bertrand de 2011 e em português ficou 22 de 11 de 63 também existe publicado pela Bertrand o último livro da série Torre Negra publicado em 2012 The Wind Through the Keyhole em português ficou A Lenda do Vento publicado pela Bertrand de 2013 Doctor Sleep em português O Doctor Sono publicado pela Bertrand 2014 Mr. Mercedes primeiro livro de trilogia Bill Hodges em português ficou O Senhor Mercedes e foi publicado e foi publicado pela Bertrand 2014 Revival em português ficou como Despertar existe traduzido sim traduzido pela Bertrand e recentemente também saiu uma edição de bolso de 2015 Finders Keepers o segundo livro da série Bill Hodges em português chama-se Perdedos e Achados publicado pela Bertrand 2016 End of Watch o último livro da trilogia Bill Hodges em português ficou como O Fim do Turno também foi publicado pela Bertrand e os próximos livros ainda não estão publicados mas serão as próximas publicações da Bertrand da obra do Stephen King que me deixa muito 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 contente porque um deles eu li e adorei que é um livro que não é o próprio símbolos que eu vou falar mas o outro é um que eu também vou ler muito recente vou ler recentemente não muito brevemente portanto também fico contente que seja algo que vai chegar ao nosso mercado portanto de 2017 Sleeping Beauties que é uma escrita pelo Stephen King e pelo Owen King eu não sei se vai se chamar Belas Adormecidas ou algo assim do género portanto ainda não sei o nome mas vai ser publicado pelo Bertrand e o outro é um livro de 2018 portanto é uma novidade extremamente recente e é o The Outsider que eu li recentemente e adorei acho que é um livro para quem gosta da obra do autor mas que também gosta de thrillers paranormais que vai gostar imenso e para quem tem um carinho especial pelas personagens da trilogia Bill Hodges vão gostar de rever pelo menos uma delas aqui neste livro acho que isto é uma ótima novidade como puderam ver eu fiquei com as minhas estantes todas do Stephen King completamente desarrumadas porque afinal grande parte da obra do autor alguma vez já foi traduzida em português é pena que pronto lá está a minha parte não esteja assim tão disponível quanto isso mas a verdade é que existem muito mais edições de livros deste autor em português do que eu estava à espera e se calhar do que muitos de vocês estavam à espera espero que tenha ajudado este vídeo pelo menos a perceber que quem tiver paciência para procurar existem muitos livros do autor agora quando ler e recomendar Stephen King já posso dizer que existem o livro existe em português não é fácil de encontrar mas afinal até existe em português o que é que acharam deste vídeo digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo Tchau